Chegamos para aquisições de 19 de dezembro de 2022 Essa aquisição, galera, estava atrasada pelo menos um mês Porque a Panini novamente tinha cadastrado um quadrinho como disponível Mas na verdade não estava, erro no site, ainda estava em pré-venda E eles só me mandaram depois de um mês, quando essa pré-venda finalmente foi lançada, digamos assim Se tornou disponível na loja Aí eles lançaram todo o meu pedido Péssimo, 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 tá? E começando por Atelier of Witch Hat 10 Que é uma coisa monstruosa, né? Porque tem uma capa de luxo Com luva Só que por dentro é um papel jornal vagabes Bem transparente, viu? Que não dá para perceber muito Porque eu estou filmando à noite Estou com três lâmpadas em cima Então não dá para perceber muito Mas é bem transparente Então é uma monstruosidade ambulante, né? Luva Que simula luxo Mas quando você abre Não tem luxo nenhum Claro que isso não tem nada a ver com a qualidade da história e dos desenhos Que é outra coisa Aí é outra coisa É maravilhosa, tá? O espetacular Homem-Aranha 7 Faltava aí para mim, né? Da coleçãozinha que eu comecei Fiz até um vídeo aqui Comprei De um colega aqui da minha cidade Os primeiros seis volumes E aí prossegui comprando Na Amazon Esse daqui veio da loja Panini É Alguns dos que faltavam Para mim Aí One Piece Volume 5 O primeiro Não impresso Pela São Francisco Esse daqui foi impresso Na Pancron De tanto a gente reclamar Finalmente tivemos uma vitória Depois de 10 anos Né? Parece que a Panini está Mandando One Piece Para várias gráficas Já foi para Pancron Parece que o volume 6 Foi para outra gráfica Agora não sei se vai Ficar retornando Para São Francisco Tá? Quem recebeu aí Quem recebeu nos diga Lanterna Verdes 2 Esse número 2 Tinha saído já faz um tempo Tinha faltado Na minha coleção Traz aquela lanterna feminina Da minissérie Setor Final Saiu há um ou dois anos atrás Interessante Agora como a ADC conseguiu Decair ao ponto De não ter uma mensal Do Lanterna Verde De ser um negócio esporádico Sei lá Não entendo, tá? Problema no site da Panini Cliquei uma vez Mas veio duas, tá? Paguei duas vezes, aliás Eu não conferi direito Na hora de fechar o pedido O mouse clicou Duas vezes E aí veio duas edições Essa nem tirei do plástico Tô vendendo Pra quem quiser Vendo até mais barato Tá? E o Qual foi minha surpresa Que é o último número, ó Última edição Lamentável 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 Que o Lanterna Verde Que já chegou a ter Quatro revistas Na ADC Green Lantern New Guardians É A tropa dos Lanternas Vermelhos A minissérie do Lar Fleece Da tropa Amarela Que na verdade Não existe tropa amarela, né? Não é tropa amarela É tropa laranja Isso Tropa laranja Chegou a ter quatro revistas Ao mesmo tempo Nas bancas E agora foi relegado A segunda categoria Ridículo, ridículo, ridículo Né? E o Amarela As Graphic Novels Isso aqui eu tinha ouvido falar Muitos anos atrás Não fazia ideia Se já tinha Ou se não tinha saído No Brasil Mas acho fundamental São quatro Graphic Novels Hook Vidas Paralelas O Espírito da Terra E Fear Itself Que é a essência do medo Eu acho Foram produzidas A linha entre Oitenta e oito Noventa Até um estilo Diferente de pintura Primeira Coisa meio louca Luta contra monstros Monstros Diferente Como eram Graphic Novels É um negócio diferente mesmo Das mensagens tradicionais Então é isso daí galera Aquisições da Panini Chegaram depois de um mês Aliás o produto Que estava em pré-venda É esse daqui Por causa desse Meu produto Ficou lá esperando Ficou parado Ficou travado Durante um mês Antigamente a Panini Não fazia isso Ela mandava pra gente O pedido parcial Agora não manda mais Se tiver alguma coisa Que não está disponível Na loja Todo o pedido Fica travado Então prestem atenção Na hora de comprar Pra não acontecer isso Mas eu prestei atenção Eu prestei Só que estava cadastrado Como disponível As Graphic Novels E depois entrou Como indisponível Ou seja Era um erro de cadastro No site Isso daí As aquisições Do dia Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.